Se o trem estiver na pista, sai da frente Ou vai ser atropelado pela gente Blindadão com o São Jorge na corrente A rua sabe bem minha patente Nós vem pra deixar o clima diferente Pra fazer um apartamento na sua mente RJSP, peita pra ver Se nós não leva só a bolsa da frente Atroma com a porta, babaca no soco Salve, salve, rapaziada Se pega o pessoal do bagulho Manda ele aqui pra nós Interessante Chad vs Prado, primeira fase Edição 291 Vamos ver essa brincadeira aí É, volta do gordão Eu sou o Márcio Gordão Sendo bom com a casa da nossa sala Vai matar ou vai morrer Pode querer Pode querer Pode querer Pode querer Ei Dois das horas da noite, mano Percebendo é só de quando você tá na minha frente Por que você perde? Por que você vem com aquele flowzinho que é decadente Tudo bem, mano Chego fazendo A minha rima eu vou ter que matar Mas dois é da mesma zona Pergunta pra ele Enquanto tá o placar Calma, calma que é quatro Não vem com essa de emocionado Por isso mesmo que eu chego de fato Chego acabando com o mano dado Por isso mesmo que agora eu te mostro E por isso que agora é reguído É a volta do monstro Conta os monstros que nem é nascido Então nasça Vamos ver se você faz por onde Pra fazer acontecer Tô nas praças Com certeza sabe que o bando já arregatou você O meu fono é decadente Sabe que eu já tô na beira Capo de torpecente Ele é cadente Tô vivendo que nem estrela Tem que ver não te mato Com certeza que já entendeu Enquanto você fica indo no sapato Vai ter que viver que a zona norte sou eu Vou ficar falando que você é isso daí Se você já tomou lá no Jardim Peri Tinha tanto lugar pra você tomar um prato Mas deu um azate Vem tomar logo aqui Logo aqui Tudo bem mano Você tá ligado que você é moleque Ele veio falando de Estrela Por isso mesmo você é Estrela Bete Tá olhando aqui no palco É Estrela Bete Quando você faz sua rima Já que você é Estrela Bete É fácil de hoje eu pitar em cima E é fácil de levantar Tudo que está um dia em conta de vista Eu chego e modifico as coisas P43 Que lixo Toda essa candida Quando você vê nas costas Depois disso Tira longe Fique Toda essa candida Resta Toda a crema Tira longe Eia Toda essa candida Mesmo Toda essa candida Eia Toda essa candida Toda aمة faca Toda essa candida Toda essa candida Claro que você é esteravete, porque eu tô pisando em você desde o começo Eu já fui esse moleque de roubar a cena que aparece do nada Hoje eu sou outro moleque que aparece do nada e dá um tapa na sua cara Eu também já fui o cara que cheguei roubar a cena Eu também fui o que chegou se esgueirando Hoje eu tô com o nome escondendo, tô barulhando Assim eu me alarejo, você me assiste roubando Ele tá falando que ele era demais, isso daí é verdade Só que quando você pisou no palco, você perdeu toda a sua humildade Por isso mesmo que eu fico pesado e mando um cidadão desenhante Usa pra eles quantas vezes te ganhei, perdeu a humildade, batalha da Brasilândia A Brasilândia acabou, não tem mais pra eu encostar, mas ainda encosto lá na norte Gosto lá na Esnive, encosto pro outro lugar da Zona Norte Em todos os lugares eu deixo sem sorte E não adianta você ficar falando isso, se maldade trucar, você vai ter que retrucar Eu rio em todas as batalhas que você colhe e organiza, nem mais se tava vindo aqui me buscar Ráudio bom Ao mesmo tempo, mais ou menos Vou explicar O round foi bom Mas o Prado rima muito mais que isso O Prado rimou bem, pá, mas tá esquentando ainda O Chet, eu já vi umas batalhas dele também Eu acho que ele rima mais que isso também Tá ligado? Bateu muito na mesma tecla Do Angustrela Batman, ele falou tipo duas vezes Duas rimas diferentes Passar a volta, ele falou O Prado respondeu Aí ele falou outro bagulho e terminou Não tinha dado certo, tá ligado? Ele tava tendo umas tecla que não vai dar bom pra ele E o Prado ainda esquentou na batalha Mas já tá bem melhor do que ele Tá ligado? Se continuar nesse ritmo, é dois a zero Pô, parceiro, acorda pra viver Prado nem acordou Aproveita, enfim Mas era o Prado pra vir Você vai ficar com o Thiago E fazer meu serviço Tá ligado, meu parceiro Que esse que é meu compromisso Você tá se perdendo no meu vício Eu perdi minha humildade Você concorda com isso? Isso é verdade? Ou é só pra se aparecer? Tem gente olhando Acho melhor você se esconder Aê, parceiro Se a cara é firme e forte Você não quer ver mais minha cara Então para de organizar a Norte Vai se fuder Então vai se fuder Esse papo de Norte Rimando aí já é clichê Então tudo bem, né mano? Agora eu já repara Organize essa porra Mas agora eu dei as cara Você vai perder pro pai Porque agora eu já me rito Lembro quando você tolava na Norte Apenas para puxar grito E você mandava só rima clichê E na Norte Eu tinha bem mais do que você Cala a boca, tio Você tá chegando agora na parada E agora você quer roubar Mas você nem tem caminhada Eu ia só puxar grito E botar MC vestendo Na primeira edição Fui um dos que pegou panfleto E pegou panfleto Tudo bem, esse é o legado Mas hoje eu te mato Fazendo fuducado Por isso, né meu mano? Eu sou o bicho O prato é igual panfleto Eu tô rasgando e jogando no lixo E eu tô pegando, trampando E você tá amassando, moscando Aê, parceiro Sem maldade, você vai embora Hoje eu te pego e eu te amasso Você é o que joga fora Eu sou o que joga fora Tudo bem, eu tô na linha A massa e joga fora Eu confondo latinha Por isso que eu te bato E agora é com amor E eu viro reciclagem Na mão do trabalhador Vira reciclagem Demorou, mas sabe que o rap não é viagem Você tá parado Você não é tritaneiro Pra ter uma reciclagem Tem que ter um ciclo primeiro Tem que ter um ciclo primeiro Então olha quem diria Te mato mais pescado Porque eu tô na ciclovia E tudo bem, né mano? Essa daqui é a sessão Ciclovia com a madrela Só pra bater no gordão Terceiro round Agora quem não acordou Nesse dia foi o Prato Então começou o round bem Não conseguiu responder o bagulho bem O Prato agora pangou, pô Tá ligado? O mano acordou E o Prato dormiu Sai do bairro Terceiro round Deu mole Porra, não se atuando Volta brava, rapazinha Pode dar sim mole Não, né Pô, não pegar o Nacional, crê Tem que pegar sinistro Não é nem pra te dar desse intervalo Nem que tu ficou sem batalhar A vó tá pegando, filho Não Vamos lá, sai do bairro Vai matar ou vai morrer Eu quero o meu Eu quero o meu Eu quero dar uma pegada E eu fiz o final só É um central Aí vai ter um É a coisa que o cagado Tô mostrando O moleque tá mais insano Gente chega mais pesado Vão matar e repara É muito mais fácil Quando nós bate na sua cara Então, é A mão já acabou Respira e conta até 10 Pra ver se você chega no meu treino Gente sim que chega Você vai passando mal Ô gentezinho Quando ele sim Será mais legal Quando ele sim Será mais legal Se caô Já você não tem identidade Só compre o meu flow Gente chega mais pesado E agora já faz cima Já você é viado Por isso sua voz afina Para, respira Que papo doido cê tá dando Ó, zona norte, tá? Chega respeitando Aê, cê vem nessa Eu vou te mandar embora Se eu copiar seu flow É pra jogar o caderno fora Jogar o caderno fora Tudo bem Mas pra você Você tem um caderno É coisa que tem Tudo bem, né meu mano Faço rima na parada Quem fala de caderno É que só pensa em decorada Não, eu tô te decorando Tô deixando Dá minha lata aqui Que eu já tô terminando Aê, parceiro Você tá reconcedendo Eu enferrujado E acabado Pra que te batendo Ele tá aqui me batendo Tudo bem essa parada Vai ganhar porque eu falei Venceira e não emor nada Então tudo bem Agora hoje eu sou frequente A sua derrota Tá na vitória do ponente Não, a sua derrota Tá na vitória do ponente Então vem pro papo reto Eu arranquei seus lentes Sim, eu não ri nem nada mesmo Eu só curti minha brisa Fiquei olhando o povo Olhando pra você Aqui nem precisa Vamos lá Achei mais ou menos o round Achei que o bambu Ia ser mais doido O chat começou todo Pai, brose Mas aí já errou Na contagem de verso Veio tão no pique Tão blá Que eu tinha terminado O segundo round Bem que pangou Já de começo Aí errou Na contagem de verso Já deu a primeira volta Pro Prado Que se ele errou Na contagem Ele tava preparando Pra acertar Que na mente dele Seria a última Mas a última dele Já foi a que ele tava preparando O Prado já veio pegando Mas era o Prado na volta Na outra volta Ele pangou 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 Ligado Não é assim Nada a ver Nada a ver Tipo é rola Tá maluco É fácil Século XXI Tem 300 mil bagulho Pra tu falar Na batalha Aí o cara Afina a voz Fala Tá viado Afinou a voz Marulou Marulou Parulou Parulou Fala que o maluco Sugou Aquela bexiga de festa Fala Marquinha Fala que ele tá Arrindo Tapando o nariz O que cê Fala Que é Vigado Inverto Novo O que cê matou Pô O Prado não remover Pra mim Nessa batalha Tá ligado Ele falou Que tá bem Ferrujado Não sei o que Pareceu mesmo Um pouco Enferrujado Mas não tem Tanto tempo Assim pra Ferrujado Não demorou Não ficou Tanto tempo Sem bater Essa é o ponto De ferrujado Mas Sei Pô A perda Não dá Primeira fase Também Vamos ver A próxima fase Como é Que vai Seu Andamento A primeira fase Também Primeira batalha Da noite É pra esquentar Pô Primeira batalha Bagulha pra esquentar O sangue Não consegue Dar o seu melhor Na primeira batalha Às vezes sim Também Tô falando Que é sempre Mas a maioria Noventa por cento Das vezes A primeira batalha É foda Tem que ser Aquela batalha Pode começar A quebrar Já Pra fazer Tô raciocínio Já fica Enquanto Já fica Pai Já vir Um ódio Tá ligado Que aí Tu pega Se não Fica Primeira batalha É foda Tá ligado O meu prado Até rimou Bem mais Perto Do que Ele rima Cinco Nota cinco Dos nota dez Deles É por nota cinco Tá ligado Passou mais Pra mim mesmo Porque o outro Mano Se matou Porque Exemplo Se fosse um MC Tipo o Apollo Tá ligado Que não é bobo Uns MC bravos Tipo o Guri Barreto Neo Ele não passava Dessa fase Qual a visão Porque ele desenvolveu Legal Ele é um mano Que é mais sarna Que sabe Se sair melhor Pá Então acho Que ia ficar Rui pra ele Mas a batalha Foi da hora Foi da hora O chá O chá Não rimou bem No primeiro O prado Rimou bem No primeiro Não é só bem No segundo O prado Não rimou bem O chá De pegou Mas aí no terceiro Ele veio com muito Que vacilou É tipo Mano que Porra Daquele vacilo No meio da batalha Depois daquilo Pra ganhar osso Foi tipo ele Tipo ele A segunda volta Ele vacilou Então ele já perdeu A primeira Já perdeu A segunda A primeira Perdeu O nego já tava Tentando entender Qual é esse mano E na última volta Não precisava fazer mais nada Porque ele tinha ganhado Três votos Não adiantava mais É pra ser orçado Vou dar atenção Mais nas batalhas Dessa edição Vamos, filhada Beijo à batalha Vejo que você tá cheio Tamo junto Misturados Para endezinar Criança Comenta qual foi a prova Da edição Como darei aquela atenção É nóis, metró ELittle 1 E E 2 E E 2